O que é que sobe a ladeira do curso? E a coisa mais linda de se ver é o ILEA, o mais belo dos velos Sou eu, sou eu, bata no peito uma forte dica, eu sou o ILEA Não me pegue não, 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 me deixa à vontade, diz aí Não me pegue não, 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 me deixa à vontade Deixa eu curtir o ILEA, o chave da liberdade Como é que é? Deixa eu curtir o ILEA, o chave da liberdade Quem não curte não sabe o negão, o que está perdendo É tanta felicidade, o ILEA vem trazendo Dezoito anos de glória, não, são dezoito dias Nessa linda trajetória, nunca na volta vai E aqui a galera dizer Não me pegue não, 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 me deixa à vontade Diz aí Não me pegue não, 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 me deixa à vontade Deixa eu curtir o ILEA, o chave da liberdade Como é que é? Deixa eu curtir o ILEA, o chave da liberdade É tão hipnotizante, negão O swing dessa banda A minha beleza negra Aqui é você quem manda Vai exalar seu charme, vai Para o mundo ver Vem mostrar que você é A Deusa negra brilhe E a galera dizer Não me pegue não, não, não Me deixa à vontade Deixa eu curtir o ILEA, o chave da liberdade Deixa eu curtir o ILEA, o chave da liberdade É sábado de carnaval, seu negão Que tremendo zuruzo Ele está se preparando Pra subir o corozu Que não aguenta, chora, não, não De tanta emoção Deus teve um isso pra ser De criança, bebezão, minha galã de ver Não me pegue não, não, não Me deixa à vontade Não me pegue não, 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 não Me deixa à vontade Deixa eu curtir o ILEA, o chave da liberdade Como é? Deixa eu curtir o ILEA, o chave da liberdade Quem é que sobe a liberdade Quem é que sobe a liberdade? 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 E a coisa mais linda que se vê É o ILEA, o chave da liberdade Uma pelo do pé, Luísque Sou eu, sou eu Bata no peito mais forte e diga Eu sou o ILEA Bata no peito mais forte e diga Eu sou o ILEA Bata, bata, bata no peito mais forte e diga Eu sou o ILEA Guilherme Eu sou o ILEA Eu sou o ILEA Guilherme Eu sou o ILEA Guilherme Obrigado.